Olha aí pessoal, se aproximando o Natal e olha só o que eu presenciei aqui na Icoeiras, precisamente aqui no bairro da estação, passando aqui na linha férrea, um trem natalino, realmente muito lindo, muito lindo, muito emocionante de ver esse trem, esta máquina aqui totalmente ornamentada, preparada para o Natal, realmente é um espetáculo e a gente presenciando nesta madrugada e compartilhando para vocês, que acompanham aqui o nosso canal no Youtube, Edilson Salles Tudo A Vê, tá? Então, se inscreva aí no nosso canal, se você gostou desse seu joinha aí, tá? E compartilha também para os amigos, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, Edilson Salles Tudo A Vê, é nóis!